Boas pessoal do youtube sejam bem vindos a mais um vídeo aqui do canal do tijolo youtube oficial e hoje estamos com mais um vídeo com mais um meme que eu vi alguém sabe o que é que são estes flash de luz que está a ver alguma cala na maia ok ok tá certo tá certo sabem porque olhem para isto o que é que são estes flash de luz está a ver alguma cala na maia seguinte sabem porque é porque ontem trabojou ok ontem trabojou e então houve aqueles flash de luz no verão eu entendo a tua piada João Fonseca eu entendo a tua piada e vamos analisar os comentários das pessoas é que me deixa mais mais ignorante mais ignorante ou os memes dos comentários ok vamos ver os comentários turu 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 aqui por exemplo ver mais 29 comentários estes grupos do facebook são o máximo a cada uma ok maria fernandes a gala da tv depois de ser com um olho com um ar pensativo passou para a mãe porque é que ninguém gosta da tv podem explicar o que é que a tv fez de vos mal porque é que ninguém gosta da tv não é que ninguém gosta da tv expliquem-me a sério gostaria de tentar a perceber ok ah não já sei é tudo repetido é tudo repetido é tudo repetido eu peço aqui com um skate e turbulência ah tá certo trevoada no verão uau depois o trampo o donald trump diz que diz que não há não há aquecimento global não há agora aqui são foguetes não há mais uma conta do que o dia eu vou fazer não há de ter uma grande forma do que eu sou até só pelo amor acho que eu estou uma compra da fita que é uma coisa do que a partir de front of us ixi no momento de conversar por aqui é a medo de ver a imagem que pelo menos de 30 anos o problema desde o dia de front of usou a ver ainda como é que vai ter um momento de verão Tu não moras na meia? Festa de santo, Ovidio 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 Que que é isto? Que que é esta palavra? Ovidio Ovidio Depois ele comentou aqui Apanharam-me, pois Ovidio Ovidio Meu Deus Meu Deus Ovidio Depois aqui O meu filho de dois anos que é Música da naturel E foi o comentário que mais teve os likes Nesta publicação Ok, muito bem 60 milhões de portugueses revoltados Está assim por todo o país Do norte ao sul a ilhas Não é 60 milhões Não somos 60 milhões portugueses Portugueses Somos 10 milhões de coleção Tens que saber mais sobre Geografia Sr. Carlos Vieira A Jacinta comentou É as festejar a chegada a segunda-feira Depois outro comentou assim É fogo de artifício Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Não pensei assim José Carlos Meu veja Sou um teste nuclear É melhor como Avestruços É melhor fazer como Avestruços Como o Benfica Óbvio que o Benfica perdeu Com o porto Já se torna natural O porto ganhar Lá Na luz Ok E pronto E é isso Já se torna natural Do porto lá ganhar na luz É a versão 2 Do estádio do dragão Penso que não são os radares Velocidade do Mianorte É são os radares Apostos Caetoros Gomes É a abertura da nova discoteca Da zona industrial Ai meu Deus Discoteca Ok Depois aqui LOL LOL Nada disso São os paparazzi A minha porta Que é que vocês têm preconceito Da polícia paparazzi Dos paparazzi Eu não estou entendendo A minha voz Festa na Santa Rita Vocês não têm limites A sério Isabel Pereira Sim Uma gala De trevoada Tem um menino Com autismo Cheio de medo Que errado é o rimo disto Que errado é o rimo disto E uma gata Também é normal A gata Um menino Sei que é normal Infelizmente Ai meu Deus Ai meu Deus Silvia Maria Nada disso para festejar a vitória Entrada para o Futebol Clube do Porto Nós cá no Norte É tudo a grande Obrigado Obrigado Deus Deuses do Futebol Deuses do Futebol Por mandarem vir Trovoada Que são os maiores festejos Para a grande vitória do Futebol Clube do Porto Muito obrigado Obrigado mesmo Depende do que a Silvia Maria Concordo Também concordo Como é óbvio Faz sentido Eu fico admirado como se pode brincar com coisas sérias Meu Deus Não é respeito por nada Como é que é possível Depois só teve aqui um like Temos que brincar com coisas sérias Ok? Se acontecer Foda-se Mas temos que Brincar com Coisas sérias Para nos divertir Senão não se faz Nada Da puta Da vida Não se faz nada Ok? O gajo da fábrica de polvor Entrou por lá dentro do cigarro Na boca O gajo O gajo Não sabe ler os avisos Ok? Sassu Sassu aberto 24 horas e E de noite E E E Maria José Moreira Silva Desde que é pequena Que ouvi a minha avó a dizer Graças a Deus Muitas graças a Deus Poucas 7 likes Vocês gostam muito de brincar com coisas sérias Pois gostam Vocês gostam muito de brincar com coisas sérias Pois gostam Olha vocês disseram o que que é ovnis? Não é gala, é trovada chuva Eu tenho todos os pontos de vista dos países Ressessosos Com crianças super assustadas Animais assustados Brincadeiras Respeito pelo fenómeno da natureza Também minha mãe Dizia graças a Deus Muita graças a Deus Lalalalalalalalala Ai meu Deus No verão Em pleno verão Os deuses de futebol Desceram à terra E Mandaram trevoadas para o Porto Acho que já chega Mas pronto Mas está-se bem Um dia deste eu vou levar com um raio na testa Quanto é que apostem Uma ou a Silvia Estás grande Estás em grande Haja sentido amor Gosto Nada a brincar com a natureza O que estou com o Porto a chegar a invicta Os deuses do futebol Já vos disse Os deuses do futebol Depois não vou ler mais comentários Já estava a ter os 10 minutos Não vai ficar muito grande Depois olha aqui a galinha Só estou preocupado deste tipo de perguntas Depois de tomar um like Não tem sentido humor Isto chama-se Sentido humor Olha outra Mas respeito pela natureza Ok? Tudo bem Retorno Depois aqui Foi engraçado Deus agradece Fastejos Foram os deuses do futebol Que agradeceram a vitória Do Porto Realmente nós brincámos com isto Com esta situação não é? Então um forte abraço Até o próximo vídeo Tchau Fui